Produção de ambiente. Você quer deixar sua casa mais bonita, assim, rapidinho? Vem comigo, eu vou te mostrar. Eu tô aqui hoje na loja Design da Vila e eu peguei um sofá, umas poltronas, mas montei um ambiente de estar, pra que você possa ver um pouquinho mais de como esse estar pode ficar mais legal com uma produção especializada. Os detalhes fazem toda a diferença. Então, eu trabalhei aqui com as cores predominantes, o preto, o branco, o cinza. Então, eu inseri essa cor Tiffany nos detalhes pra dar esse toque romântico, sofisticado. Eu vou mostrar pra você que alterando só esse detalhe dessa cor Tiffany por um outro tom, a gente consegue um resultado completamente diferente. E aí, gostou? Você pode ver que um pequeno detalhe faz uma grande diferença. Vai ser Know a Minающiaemary Filar. E aí, já está respondendo também pra isso. strimentação, bis aqui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. A manhã, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. QON.